O quê? Ai, não. Ai, meninas, eu tô muito empenhada em achar o traje de astronauta perdido. É isso! Acontece que eu tenho que... O quê? Tá na hora de pedir os meus desejos. O lindo mundo da fantasia. A gente não pode dizer ilha. E eu posso achar uma pista do traje que sumiu. A gente vai começar a procurar. Você vai lá e aproveita seus três pedidos pra Barbie e Safira. Obrigada, Barbie. Tô muito animada. Oi, Barbie e Safira. Oi, unicórnio. Bem-vinda, Barbie. Agora que você chegou ao lindo mundo da fantasia, você tem direito a três pedidos. Você acredita que o traje de astronauta da Barbie sumiu? Pera... O quê? A cabeça da flauta caiu? É isso? Ui, você tá tão longe. Eu não consigo te ouvir. Ah, eu queria ser mais rápida. Ah, o que que tá acontecendo? Não, usei um pedido sujeira. Barbie, usa outro pedido. Tá bem. Você deixa ficar mais lenta. Muito melhor. Ah, não. Ah, não. Você não. Barbie, usa outro pedido. UDE today, Barbie,預備. Ei, por que eu tô falando em slow motion? Tá legal. Eu desejo ser... Um bom musiquete! Eu acho que é por isso que dizem Tenha cuidado com o que deseja Eu acho que é um bom musiquete Eu acho que é um bom musiquete Eu acho que é um bom musiquete